Há 5 dias atrás eu postei um vídeo falando sobre o Global Offensive Mobile, que nada mais é do que um CSGO para celular. Porém, rapaziada, naquele vídeo eu disse que muito provavelmente o jogo seria derrubado em questão de horas, dias ou semanas, porque ele copiava totalmente CSGO em todos os aspectos. Tinha muitas coisas ali que tinham seus direitos autorais pertencentes à Valve e que por aquele jogo copiar tudo na cara dura, a Valve iria lá derrubá-lo. Mas eu me enganei. Aquele jogo não será derrubado e muito provavelmente, sim, aquele jogo será muito em breve divulgado como o CSGO Mobile oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje iremos falar sobre o plano da Valve ainda não divulgado, mas que já se iniciou beta, muito em breve vai chegar no Brasil, CS Mobile. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de R$ 6.000. Link do formulário na descrição. E aí, galera, eu falei com vocês sobre o CS Mobile. Eu reagi a uma gameplay de um cara lá da Tailândia, se não estou enganado. Eu fiz o react do vídeo do humano e eu não dei os créditos pra ele. E ele foi um putaço. Tanto que ele fez um exposed, um exposed meu. Olha o vídeo do humano, que ele postou depois que eu fiz o react do vídeo dele. Eu tenho um estrangeiro copiando o meu vídeo, meu clipe, sei lá. Mano, olha esse início. É até aterrizador, cara. Já estou falando com ele, já resolvi a situação, inclusive, manos. Hoje eu estarei mostrando aqui mais uma gameplay desse mano. O salão dele vai estar na descrição. É o Gus Exodia. Tamo junto, mano. Desculpa não ter dado crédito no primeiro vídeo. Não foi por mal, eu esqueci. Desculpe. Vamos lá, rapaziada. O que eu tenho aqui pra falar pra vocês? Deixa eu resumir toda a situação. Deixa eu explicar tudo. 11 de fevereiro de 2021. Postei aqui no canal. Lançado oficialmente Global Fences Mobile para Android. Exatamente igual ao CSGO. E aí no vídeo eu falei sobre esse jogo aqui, o Global Fences Mobile. Eu disse que eles copiaram o CSGO na cara dura. Que tudo aqui foi copiado do CSGO. Mapas, animações, algumas skins, inclusive. E aí eu disse que por conta disso a Valve muito provavelmente derrubaria o jogo em questão de pouco tempo. Dias, horas, no máximo, no máximo um mês. Afinal o jogo estava copiando o CSGO na cara dura. E esse foi o meu maior erro. Eu não sabia que esse jogo tenha aval da Valve. Ele não será derrubado. Vamos lá, rapaziada. Eu sempre disse para vocês que algo que faria o CSGO estourar seria uma versão para ele mobile. Vamos tomar como exemplo aí o Free Fire. O Free Fire hoje, inegavelmente, é o jogo mais estourado do Brasil. Você pode não gostar, mas você não pode negar os números do Free Fire. Free Fire é um fenômeno. E eu digo isso em todos os aspectos. No número de players, na criação de conteúdo. Os números do Free Fire dificilmente serão batidos aqui no Brasil por muito tempo. Por quê? Porque o Free Fire é um jogo divertido. Por mais que os gráficos não sejam, tá ligado, mais legais. É um jogo divertido. É um jogo legal. É um jogo gostosinho de jogar. E é mobile. É para celular. Não vou falar que é para qualquer celular. Mas assim, até um celular mais simples roda a Free Fire. Quantas pessoas comentam aqui nos meus vídeos. Nossa, eu queria tanto jogar o CSGO, mas eu não tenho um PC que rode. Nossa, mas eu só ia ter um PC para jogar o CS. O Free Fire, por rodar até no celular mais simples, ele acaba sendo um jogo muito mais acessível. E por isso que se popularizou. Um CS Mobile, na minha opinião, é questão de tempo para fazer um sucesso similar ao Free Fire. E até o CSGO de computador, o CSGO que temos hoje, iria ganhar com isso. Mas quem poderia fazer um CS Mobile oficial? Só a Valve ou uma empresa parceira da Valve? E existe uma empresa parceira da Valve, parceira já há alguns anos. Uma empresa gaming gigantesca e que é confirmado que tem uma ótima relação com a Valve, que tem parceira com a Valve. Perfect World. E guys, é a Perfect World que está fazendo esse Global Offensive Mobile. A Perfect World administra o CSGO na China junto com a Valve. Aqui nas políticas de privacidade do jogo, a gente encontra ali a informação que o jogo é feito pela Perfect World Games. Ou seja, não é uma cópia. É tudo permitido. A Valve não quer se envolver num CS Mobile. A Valve não quer gastar tempo produzindo um CS Mobile. O foco da Valve está no Dota. O foco da Valve está aqui no CS de computador. Só que ela sabe, rapaziada, que ter um CS Mobile nos dias atuais é algo extremamente importante. O Free Fire está aí como exemplo. Então, basicamente, ela quer, ela precisa. Mas ela não pode se envolver. E o que ela faz, ela joga para uma empresa parceira produzir. No caso, a Perfect World. Então, sim, teremos um CS Mobile oficialmente aí, muito em breve. O jogo não é uma cópia. O jogo tem toda a permissão da Valve. Por enquanto, ainda está na fase beta. Primeiro que eu acho que não dá para jogar aqui no Brasil. Segundo que os horários são limitados. Eu acho que dá para jogar, acho que, 8 da manhã, meio-dia. Ou 8 da manhã, meia-noite. É um bagulho meio assim. Eu vou mexer os meus palitos aqui para trazer uma gameplay para vocês num emulador. Porque eu não tenho celular Android. Eu estou só com iPhone no momento. Se vocês querem que eu traga o Magneto 3 da CS Mobile, deixem um like. Se inscrevam no canal. E se vocês querem que eu traga um vídeo sobre o mercado de skins que está sendo criado nesse CS Mobile, deixa o like e comenta aí também. Certo? Só um aviso rapidinho. Eu vou mostrar agora para vocês como que é esse CS Mobile no mapa da Inferno. No último vídeo, eu só mostrei no mapa da Dust e da Mireja, acredito eu. Ou só da Dust, não tenho certeza ou só da Mireja. Hoje eu vou mostrar no mapa da Inferno. Vamos tentar encontrar ali alguns aspectos idênticos ao CS. Alguns detalhes que só uma empresa envolvida com a Valve teria como fazer. Antes eu quero anunciar um sorteio de uma faca para vocês. Sorteio de graça. Vou ter que depositar em algum lugar? Não. Vou ter que utilizar seu cupom? Não. Vou ter que fazer o quê? Mano, nada. Só gastar um pouquinho do seu tempo. Hoje eu estarei fazendo uma live stream lá naquele sitezinho roxo. 30.tv Barra Cachorro 1337C Terminou esse vídeo, vai para lá. No final da live eu vou sortear uma faca de graça para vocês. Na última live que eu fiz, batemos 1.900 pessoas. Muito, muito obrigado. Sortei duas facas naquela live. Então olha aqui, rapaziada, o que eu consegui para vocês. M9 Massacre. Então assista o vídeo até o final. Depois vai lá. Digita aí, ó. 30.tv Barra Cachorro 1337C Eu estarei jogando com essa faquinha. E depois eu vou sortear para o chat. De graça. De graça. Só cola lá na live. É nóis. Vamos conversar, jogar, se divertir. Olha o preço dela aqui. Safe. Vamos rodar os pontos do Global Offensive, né? Do SES Mobile. Vocês podem até falar para o cachorro. Os caras podem ter colocado ali para dar amigueta, ligado? Para, não sei, fazer um hype. Só que, ó. Presta atenção. No Discord oficial do Global Offensive, né? Desse joguinho aqui lindo. A conta administradora que vem fazendo os posts oficiais no Discord está conectada com o perfil oficial da Perfect World. Verificada e tudo mais. Então assim, o jogo é da Perfect World. A Perfect World tem parceira com a Valve. SES Mobile. Eu estou animado para caramba, mano. Vamos aqui assistir o vídeo do Gus. Exódia. Gameplayzinha na Inferno. Vamos tentar analisar aqui os aspectos. Olha ele. Ó, começou o vídeo já com um highlight, irmão. Com um montage. Ó o flicão. Joga muito. Sacou a baioneta. Ó. Que isso. Os caras estão evoluídos já, mano. Os caras já estão evoluídos, velho. Demais, 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 demais. Vai precisar ter highlight já, mano. Aí, ó. Vamos ver. E essa baioneta? Eu quero ver essa baioneta aqui, mano. Us, PK. Cada CT? Ele deve ter pego do chão. Lapa da Inferno. Sacou a baioneta. Ah, eu já falei aí no último vídeo, né. Os sacos das armas são iguais, cara. Iguais. Aí a WP Zeus, que é a maior, porque não tem lançado oficialmente no CSGO, mas já tem na comunidade. Deve vir ao jogo, sim. É, o mapa é igual, mano. Todos os spots ali, a motinha. É, mano. Tudo muito igual, velho. Tudo, tudo, tudo muito igual, mano. Os caras ali na B. Buma dropada. Flicão. Vamos analisar aqui, ó. O tab não é na direita superior. É na esquerda médio. Mapa na mesma posição. Ali é a mensagem de MVP. Muito parecido com o CS do panorama Ui antigo. Ali em cima a gente vê as armas do mano. A WP Us, que é baioneta. Eu queria muito analisar essa skin de baioneta no mano. Ó, jogou a Smoke, tabeladinha. Tirando. Outra HE. Outra HE. Vai pra cara de costa. Os caras não tem muito fone aqui nesse CS Mobile. Que isso, mano. Defusão na bomba também, mano. Exatamente igual ao CS, cara. Ó, vamos analisar essa baioneta, mano. Me parece uma case hardware um pouco diferente. Por quê? Tem dourado, tem roxo, tem azul. Os traços são totalmente diferentes. Me lembra. Mas me lembrei. Me lembrei. Me lembrei. O que eu não tô entendendo é aquela parte de cima. Ali na HUD. Cravou na banana. É tudo muito igual, mano. Ih, timing. Tirou a mira e o cara apareceu. Será que já tem overpass, nuk, cash? Queria ver overpass aí no mobile. Eu tenho curiosidade. Movimentação. Nice. Nice. Pulando aqui mais pro final do vídeo. Ele continua com a mesma baioneta. Trocou a skin de alpe. Não faço ideia que a skin seja essa. O que eu achei curioso também é que a WP Sintacos Copa Aberto tem uma mira também. Lembrando que o jogo tá em beta, né? Vai mudar muita coisa ainda. Nem chegou no Brasil. Olha, olha, olha esse retake pra B, mano. É tudo igual. É tudo igual ao jogo, mano. Morreu. Bem, é isso. Esperar que o jogo se desenvolva mais, que ele se pareça, mano. Mas com o CS, não graficamente falando, mas nos aspectos de game. Nos detalhes, né? Como, por exemplo, não ter uma mira quando o cara tá copo na mão. O jogo é feito pela Perfect World. Repito. Então, sim. O jogo não será roubado. Muito provável isso daqui será o CS de Go Mobile oficial. Eu tô, mano, muito empolgado, velho. Muito empolgado. Eu prometo deixá-los atualizados sobre tudo. Então, se inscreva no canal, deixa o like. Tudo sobre esse jogo eu irei trazendo aqui no canal pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por estar no final. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho